A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática realizou hoje uma audiência pública para tratar dos avanços conquistados na digitalização dos processos e dos serviços públicos e também no combate a fraudes. Bom, como todos os processos que ocorrem nos serviços públicos são sensíveis, alguns deles inclusive sigilosos pelos mais diversos motivos, boa parte desses processos digitalizados tem que ser criptografados, ou seja, eles são embaralhados e aí para desembaralhar esses dados são usadas as chaves públicas. Esse trabalho é feito por uma série de órgãos, está cada vez mais intenso, diminui o número de papel, aumenta a possibilidade de tratamento adequado desses dados, o trânsito mais fácil desses dados por todo o país. Agora isso precisa ser feito com muito cuidado, está sempre de olho nos avanços tecnológicos envolvidos nessa atividade que, repito, é muito sensível. O deputado Paulo Ganime, do Novo, do Rio de Janeiro, conduziu essa reta final da audiência pública e vai nos falar um pouco sobre a importância da gente estar sempre atento para as melhores práticas e ter as melhores formas do governo e também da sociedade lidarem com essa questão da digitalização, da criptografia, é algo, repito, sensível. É sensível e é importante para o futuro do país. Primeiro até parabenizar aqui a deputada Angela Mink, que fez o requerimento dessa audiência. É um tema importantíssimo. Eu sou membro da Comissão de Finanças e Tributação, da Comissão de Segurança Pública e também membro da Comissão de Ciência e Tecnologia. E justamente esse tema, ele engloba essas três áreas, porque a gente está falando de modernidade, sem essa questão da certificação digital, sem a questão da digitalização, não só das coisas, dos serviços públicos do governo, mas também da iniciativa privada também, a gente não vai conseguir fazer com que o país avance, a economia avance e a gente gere mais riqueza para todo mundo. Porque é justamente essa digitalização que vai proporcionar, entre outras coisas, redução da burocracia, acesso também, porque aquela pessoa que mora num lugar distante, fora da capital, ela tem dificuldade de ter acesso a alguns tipos de serviços, alguns tipos de serviços públicos, inclusive. Então, a digitalização é fundamental para todo mundo. Eu acho que é o grande futuro, o Brasil não pode ficar para trás nisso, e até para atrair também investimentos, atrair pessoas que queiram criar novas tecnologias. Isso também é um potencial enorme para aquelas pessoas que querem criar novas soluções, startups e tudo mais. Então, eu acho que o tema é muito oportuno e importante para todos esses setores, economia, segurança, serviço público. Então, acho que a gente precisa avançar nessa discussão e essa audiência aqui hoje foi muito boa para isso. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Paulo Ganim. E quando a gente fala de processos no setor público, não são aqueles apenas que tramitam dentro do serviço público, não. Quando algum cidadão, uma empresa, envia uma documentação, por exemplo, ela está usando esses sistemas digitalizados, informações criptografadas, está usando a certificação digital, está usando a assinatura eletrônica, tudo isso diz respeito a esse grande processo de digitalização, de criptografia dos dados. O Marcelo Busco, que participou aqui da audiência pública, ele é diretor-presidente do ITUI, do ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que tem muitas missões, se falou aqui na audiência pública, que talvez tenha missões até demais, porque ao mesmo tempo que ele faz o processo, ele também regula o processo para aquilo que é feito de maneira privada. Ele tem dois papéis, de regular, de regulamentar, mas também de fazer chaves públicas, criptografia, pesquisa, desenvolvimento, é coisa demais. Quais são as perspectivas para o desenvolvimento dessas atividades no ITUI da agora em diante? Marcelo? Bom dia a todos. Na verdade, eu acredito que o ITUI possa, inclusive, oferecer mais retorno para o Estado. Nós temos embarcado muito conhecimento técnico a respeito de assinaturas digitais, criptografia, modelos de autenticação, reconhecimento e formas de preservar atributos, como integridade, autenticidade, autoria e a infraestrutura de chaves públicas, que é coordenada, regulada pelo Comitê Gestor, que é uma parceria público-privada com membros do Estado e da iniciativa privada, ela que define as regras das quais a ICP Brasil vai funcionar. E o ITI, enquanto autarquia que representa o Estado, ela cumpre o papel de auditar, fiscalizar, credenciar entidades que estão dispostas a trabalhar no mercado da ICP Brasil. A gente tem desafios muito grandes, porque a nossa infraestrutura e o certificado digital, leia-se, criptografia, é a maneira mais correta que nós temos para que a gente possa endereçar o futuro digital do Brasil do ponto de vista de autenticação, preservando todos os atos que os brasileiros fazem e principalmente também os documentos, porque lá na frente a gente pode um dia precisar verificar a integridade, a autenticidade, a autoria de um ato realizado no passado. E para isso é de suma importância que a gente tenha um padrão criptografado com interoperabilidade do sistema. Aqui chegou a se defender, um dos participantes representando a universidade defendeu a privatização da maior parte das atividades do ITI. O governo é um governo que tem falado de muitas privatizações, entre pequenas empresas, médias e grandes, seriam até 200 privatizações. Como é que o senhor escutou essa fala? Há atividades por parte do ITI que não poderiam ser privatizadas? Fatalmente encareceria o custo do certificado digital, porque hoje nós temos que entender, o ITI é uma autarquia, não é uma empresa pública, então não se pode se falar, é um erro, falar em privatização de uma autarquia, não existe isso, não há como realizar. Poderia se privatizar uma das funções de operação da autoridade certificadora raiz? Poderia. Significaria que essa empresa teria que cobrar pela emissão do certificado digital. Penso eu que neste momento, a privatização da operação da autoridade certificadora raiz culminaria com o aumento do preço do certificado digital, e ninguém quer isso. Já não é barato, em torno de 200, 300, dependendo do uso, até muito mais a cada ano. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Eu vou convidar também aqui, o Marcelo citou aí essa parceria público-crivada que cuida das chaves públicas, as chaves que são usadas para criptografar, descriptografar essas informações sensíveis. O Fernando Van Schir de Moura Alves é o coordenador do Comitê Gestor dessa infraestrutura de chaves públicas brasileira, na sigla ICP Brasil, o Comitê Gestor. Gostaria que o senhor falasse, desse um rápido panorama, mas falasse também desse tema, da possível ou não privatização desse setor, dessa atividade sensível. Perfeito. Inicialmente agradecer e parabenizar a deputada Angel Amin, o deputado Paulo Ganim, pela sessão, realmente muito importante, para que a gente consiga aprofundar e equalizar os conceitos acerca da ICP Brasil. O Comitê Gestor, eu sou o coordenador desde abril desse ano, quando eu assumi o posto, vem trabalhando incessantemente junto aos membros do Comitê Gestor para implantar os pilares desse governo, ou seja, iniciativas que visam a desburocratização, a simplificação e a diminuição do Estado frente a esse mercado. Nós já tivemos quatro reuniões, quatro reuniões deliberativas esse ano. As resoluções de 151 a 154 foram aprovadas por unanimidade, ou seja, dos sete membros do governo e cinco membros do mercado que compõem o Conselho, todos votaram de forma única, num único sentido. Então é a prova de que governo e mercado vêm se entendendo muito bem nas tratativas e na comunicação dessa pauta e isso tende a ser fortalecido cada vez mais. Sobre a privatização, que foi um tema levantado pelo deputado Paulo Ganime, foi o que eu disse ali, talvez a ICP já seja um fórum onde mercado e governo participam de forma muito direta, muito dinâmica. decidir se a fiscalização disso vai passar ou não para a mão do mercado é uma decisão que o governo e o Estado têm que tomar. O que se diz com frequência sobre a economia brasileira é que ela é excessivamente burocrática, excessivamente cartorial, que o cidadão e as empresas, por conta própria, conseguem fazer muito pouca coisa no relacionamento com o governo. É sempre necessário um advogado, é sempre necessário um contador, é sempre necessário um intermediário, quando não, para ir para as questões mais simples, um despachante. Que garantia que você tem que com as chaves públicas, com a possibilidade de digitalização desses processos criptografados para garantir a segurança, a gente não vai trocar só uma burocracia por outra, uma burocracia de papel por uma burocracia de bits, uma burocracia digital? Bom, acho que a questão da criptografia vem para balizar justamente a questão da segurança, a segurança jurídica desse ato do cidadão. Então, acho que ela, como você disse, transfere sim um pouco dessa responsabilidade, mas faz com que o Estado tenha maior controle e consiga combater de forma mais efetiva as fraudes. Sobre a questão da digitalização dos serviços, essa é uma realidade, a gente vem trabalhando desde o início do governo, Casa Civil, Ministério da Economia, tem desempenhado, Secretaria-Geral da Presidência, tem desempenhado um papel importante nessa questão. Então, esse mês foram digitalizados, a gente tinha uma marca de mais de 400 serviços já digitalizados, ou seja, é tirar, dentro daquele escopo de tirar o balcão entre a relação do Estado com o cidadão e acho que a certificação digital vem cumprir um papel importante nesse sentido. Perfeito, muitíssimo obrigado, Fernando, do Vantimora, representando aqui o ICP Brasil, que é esse instituto de chaves públicas, que cuida das chaves públicas, esse processo de digitalização, de criptografia dos processos que vai garantir segurança e busca garantir também agilidade para o cidadão, seja pessoa física ou jurídica, na relação com o governo. Em qualquer momento, a gente pode voltar com mais informações ao vivo aqui do corredor, das comissões, de vários debates importantes que acontecem hoje. Um que provavelmente você vai ter conhecimento dentro de instantes é sobre os processos de desinvestimento da Petrobras. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, está aqui na casa para duas audiências públicas, uma que está acabando agora pela manhã e outra à tarde, essa da manhã, do processo de desinvestimento que atinge especialmente o Nordeste. É da tarde que vai tratar do preço do óleo diesel que mexe com transporte de cargas e, consequentemente, com formação de preços para você, consumidor. Até mais!